Tô errando o tiro. Fala galera, TulionDG aqui no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Fortnite e dessa vez galera pra falar se eu prefiro assistência de mira exponencial ou linear. Galera, eu decidi trazer uma partida no controle pra vocês, mas antes da partida eu quero falar se eu prefiro assistência de mira exponencial ou linear pra quem não sabe a diferença você vai descobrir nesse vídeo e eu quero saber de vocês qual você prefere, mas antes assiste pra você tirar sua conclusão, ok? Antes de começar o vídeo não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito bora bater 50k aqui no canal e galera, não esquece, se você for comprar alguma coisa na loja de itens, apoia um criador quem puder me apoiar, código TulionDG, dessa forma você ajuda demais o meu trabalho a eu continuar trazendo vídeos como esse aqui pro YouTube. Galera, então vamos lá, tô aqui no Criativo pra mostrar pra vocês o porquê que eu prefiro a exponencial no lugar da linear. Pra quem não sabe ativar galera, é aqui embaixo exponencial ou linear, tá? Eu prefiro a exponencial, eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Zona Morta eu tenho um vídeo que explica, tá aí no card em algum lugar desse vídeo mas, basicamente galera, essa é minha configuração atual eu considero ela uma configuração um pouco lenta, ela não é uma configuração rápida a configuração exponencial, ela é um pouco mais lenta do que a linear se você jogar na linear, nessas configurações, você vai dificilmente conseguir controlar a sua sensibilidade, ok? Então assim galera, se você for jogar na linear, eu recomendo aí talvez um 44 por aí sem reforço, tá? Eu uso reforço na exponencial porque eu acho que demora demais pra sair do lugar. Galera, pra quem não sabe a diferença da exponencial pra linear basicamente é o tempo de curva, de resposta da sua mira. A exponencial ela começa devagar e vai rápido, a linear ela já começa rápido na hora do seu analógico, tá? Então assim galera, eu particularmente gosto muito da exponencial por causa da minha mira eu sinto que eu tenho mais controle sobre ela quando eu quero realmente acelerar, fazer o flick, é só fazer força máxima na linear eu já sinto que eu não tenho precisão mas isso sou eu, tá galera? Eu quero saber de você você prefere aí a assistência de mira linear ou exponencial? Outra coisa galera, eu me sinto sim um pouco travado na exponencial na hora da build por isso que eu coloco reforço de movimento na hora da build porque dessa forma eu me sinto muito menos travado do que sem reforço na linear você não precisa colocar reforço porque mano, na linear você não vai precisar de, tipo, dessa ajuda pra virar a câmera, você já vai ter um movimento muito mais fluido Bom galera, essa é a minha opinião em relação ao qual você deve utilizar exponencial ou linear? Eu gosto de linear pra construir, pra edição porém não gosto na hora de mirar tanto no Rito e Fire, que é sem puxar o gatilho, sem puxar o ADS e tanto no ADS, tá? Então galera, basicamente o vídeo vai ficando por aqui em relação à explicação agora fica com uma partida que aconteceu na minha live lá no fb.gg barra do Leão DG lá no Facebook espero você lá, live todos os dias em diferentes horários fechou? então galera, fica com a partida uma partida muito massa onde eu passei o carro com a 12 de carga no controle tamo junto galera assiste o vídeo até o final vocês que jogam no controle vocês estão usando o linear ou o exponencial? vou cair o lago do saque não caiu do meu lado ainda cara correu, hein? que coisa deixa eu voltar lá e eliminar pra pegar a escura boa acabou, acabou nossa, esse capang é muito chato acho que acabou, né? mas a música não para? fica pulando aí, vai que isso, cara? caiu de novo outro meteoro bom material, chat acabou o material vou ser rolado por ele sofrido, morri não vai ter nem o que fazer agora tem agora tem delivery 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 sim, quase que eu morri Tudo bem que eu saio de lá por causa da bazuca E ai Goldin, acabou de perder a vitória Não consigo ficar com full life Boa, é isso chat Só pedrada mano, o controle é isso ai Se você joga no controle e não dá pedrada Tá fazendo errado Caramba Então a arma bate muito Calma lá né, calma lá que eu quase morri aqui O cara não tem sniper né GG Duas seguidas no controlão velho Eu falo velho É isso Tchau 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 Tchau